Comem aqui a Maltinhos, aqui com vocês é Rico Fazeres, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Gotham Knights. Estamos com o Robin, vamos jogar pela primeira vez com o Robin e vamos começar talvez aqui com um pedaço da história dele que está lá no piso de cima, bora. Venham daí, obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, link na descrição para não perderem nada, arrebentem com esse sozinho no like, já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para não perderem absolutamente nada do canal. Estão a ser três vídeos diários. Vamos jogar pela primeira vez com o Robin, e vamos continuar a investigação da aula das corujas. Caralho, que cena forte, que cena forte, que memória e que recordação. Caralho, que cena forte, que memória e que recordação. I'm not so sure about that. Not so sure he's dead. Not so sure we've lost. Bruce played an important role. But he never saw himself as the only piece in play. Que cena marcante, não é, amiguinhos? Que cena bem marcante. Bom, vamos arrancar. Temos ali a máquina de arcada que também dá para jogar ali uns guinhos interessantes. Olha, temos nova história do Robin cá em baixo também na mota. Anticongelante, não é? Isso podia trazer algumas memórias do passado para quem não está dentro da história, não é, amiguinhos? Mas provavelmente vocês vão explicar isso aí nos comentários. Eu vou agradecer, pelo menos. O que terá acontecido com o Jason no passado, no Lazarus Pit. Eu vou tentar, eu... Ok. Bruce não é uma moto. Você não pode simplesmente mudar tudo e esperar que as coisas funcionassem como eles fizeram. Então o que eu devo fazer? Eu vou griever. É, assumir e tentar o luto Não há muito o que saber Bom, Zezocas Vamos ao quadro de provas Tentar perceber Depois de termos analisado Algumas das Digamos, daquelas matérias que nós capturámos No episódio passado E vamos ver o que é que vamos seguir em termos de prova Continuamos aqui com o Mark Hendricks A corte das corujas não é um mito Ela existe e é perigosa Recebemos uma dica, se vocês bem se lembram Por parte da filha do Hazal Ghul no episódio passado Aqui continuamos fora de nível ainda Ou já, já podemos ir fazer a liquina Mas não vamos fazê-lo ainda Vamos continuar aqui na corte das corujas Antes disso, vamos analisar o quadro Deixa-me ver o que é que vamos conseguir fazer Se existe aqui algo que possamos acrescentar Como por exemplo aqui Ok Encontre-se com o Mark Hendricks O rastreio de uma atividade exibe Um marcador Para você Que você pode seguir Para rastrear rapidamente Pressione blá 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 Tal e qual É o que temos feito É o que temos feito Deixa-me só ver se existe aqui mais alguma coisa Notável de acrescentar Não, é só isso Se é a seguirmos a própria Eu acho que nem há tanta necessidade assim Ah, e temos que ir ao Ao baile das máscaras Também Isto é o que? Acompanhe a investigação E descubra a verdade Hum Isto é uma outra missão Que temos para fazer, não é? Ok, bora Vamos fazê-lo Siga Vamos sair daqui Vamos só ver se temos aqui Alguém para falar Acho que não No episódio passado Já tínhamos preparado bem Robin E vamos experimentar Ver como é que ele funciona Onde é que este trago está Albert? Desapareceu, não é? Ele acabou por desaparecer Bora Vamos arrancar daqui E vamos à localização conhecida De Mark Hendricks E depois vamos provavelmente Ao baile de máscaras Tentar capturar as vozes E tentar assumir Com aqueles registros Que nós temos E digamos Com a memória de vozes Que o próprio Albert tem Juntamente com pessoas conhecidas Que estarão presentes No baile de máscaras O que acaba por Ser estranho na mesma Porque se tu estando No baile de máscaras Por vezes não sabes Quem está por trás da máscara Continua a ser Uma grande incógnita Mas pronto Vamos tentar perceber O que é que vai acontecer Hum Deixa-me ver Bora É isso precisamente Que vamos fazer Albert Deixa-me ver Ainda temos isto aqui Que eu nunca fiz Nível 5 ou 8 Assalto aos laboratórios Se calhar tentamos fazer isto hoje Não? Assalto aos laboratórios Stark É uma missão Também para paralela Aqui temos duas partes Temos o desafio E temos o rastrear Vamos fazer o rastrear Primeiro Se calhar Bora É isso que vamos fazer Bora Vamos até lá amiguinhos Ok Bora Mete na moto Para trás Bora Let's go Vamos embora amiguinhos Mortinho para experimentar Como é que o Robin luta Para já O que eu gostei mais Até agora Foi capuz vermelho E nightwing Amiguinhos Foi os que eu gostei mais De lutar Gostei também Da batgirl Mas gostei da batgirl Gostei das armas Do capuz vermelho E gostei dos bastões Do nightwing Olha mais um drone aqui Vem se eu depois em off Tento limpar estas missões Chatas dos drones Que são missões Para andar a fazer em off Pai há dois ou três episódios De trás Que vos mostrei Como é que elas seriam Temos aqui uma missãozinha secundária Também que eu posso dar um aninho Se calhar antes de entrar nesta E assim Também ficamos a perceber Como é que combatemos Com o próprio Com o próprio Robin Uma vítima Investigar a cena do crime Ok Temos Lixar um número de série Temos aqui um número de série de algo Temos um relógio de pulso Para o acho da 9h35 Foi o momento do crime Temos marcas de queimadura Perto da vítima Que sugerem a morte Deve ter sido com a eletricidade Temos uma foto da vítima Com a família Com sangue Temos um chip Do nada Chip com um relógio Conseguiste resolver Do nada És o maior Acertaste-te à primeira E não chamas a polícia Para recolher a vítima Não Não Está tudo bem Ok Bora Bora Vamos 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 Até ali Bora Nada disso Véio Bora É no carro Será Oh Shit Caralho O Kurt chegou ao Hendrix Primeiro que nós Olha Olha aí as marcas Provavelmente deve lá estar dentro Não consigo fazer silencioso Não consigo fazer silencioso Dá Bora Let's go Vai Menos um Bora Ai Ai é Ai é Ai é Ai é Brutal Ah Ricardo Ah como assim Está-me ali a aparecer o teclado O sentido é que isso faz Se eu nem estou a jogar com o teclado Eu acho que eles vão Espera que eles vão lutar também Eu acho que eles vão lutar Vamos continuar Ui 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 Mais Vai Vai Mais Boa Bem jogar Escuta um golpe de emboscada Acabámos de fazer Bom Libertámos este Zezoca Então Zezé Porquê que eles querem limpar o seco Gostei do Robin Curti Eu gostava Por favor Foi por isso que eu vi até aqui Ela é uma esquisita falável Não me apetece muito jogar com ele Mas vamos jogar Durante uns episódiozinhos Bom Encontro-se com o Mark Hendricks Está feito Queremos desolvido Deixar-se com o Mark Hendricks Depois de ser rescuado Excelente Por favor Voltem ao Belfry Para que possamos Evaluar os próximos passos Bora Vamos a isso Deixa-me regressar Bora Vamos falar com 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 Alfred Né? Viaja rápida Fica impossível Se estiver no ar Ou se pendurando Tem razão o jogo Espera aí Antes disso Deixa-me lá apanhar Esta caixa aqui Se calhar Também não fica assim Tão longe Olha a polícia Acabou de chegar Eu tento me movimentar De forma rápida Mas é só isto Ele só faz isto E um pulo Olha É vocês carregarem No X Antes de chegar Ao local Ele faz isto Ah ok Já sei o que é Já sei o que é Tem que seguir A cena rápida Depois tenho que fazer Seguir estas cenas Bada rápido Bora Vai Sobe Por favor Vai Sobe Corre Isso Vai 17 segundos Espero não tenha deixado Nenhum para trás Bora Sobe Isso Vai Isso é mentira Né guys É mentira Todo jogo Não quero Não há hipótese Será que deixou Algum para trás Bom Vai Boa Está feito Mais uma coleçãozinha E mais uns gadgetzinhos Isto é missões secundárias Bora Vamos arrancar E vamos até Ricardo Até ao campanário Bora Vamos até lá Vamos falar com Com eles Vamos tentar perceber Com esta informação Que nós conseguimos recolher aqui E o simples facto De que Eles andavam a trocar informações Com aquele velhote Tanto que ele morreu Ok Ok O que é que ele está a magicar? Ok O início do jogo Nem nossa Se nem essa É que nós continuamos à procura Dois visão O que ele está a magicar? Ele se transformou A League of Shadows Há séculos atrás Para abolir corrupção A whole world A whole world Ele colocou suas sights no Gotham. Esse homem o parou. Ele estava impressionado. Então ele chamou Bruce o seu heir. E assim, mesmo que Bruce disse não obrigado, mas ele disse que Rache deixou Gotham alone. Não é até que ele apareceu. Bruce. Claro que sim. O problema é que ninguém sabe nada. Estou de todos a leste. Vão seguindo pistas aqui e ali, aqui e ali. As coisas... Ok. O mesmo que nós estamos a fazer. Foi a única coisa que descobrimos até agora. Que há a corte das corujas e existe. Já tínhamos que chegar a essa conclusão. não só ele, todos os inimigos número um do Batman saíram fesquinhos à rua depois de saber da morte dele. Mas estão cá vocês. Gotham Knights. O que temos que fazer? Eu já percebi os responsáveis pela morte de tanto Batman quanto de Ra's Algo. Só nada mais, nada menos do que a corte oval. Bom, mas parece que temos um baile que ir. E não temos todos. excelente. O carro que o Sr. Hendricks nos ofereceu contém exatamente o que precisamos. Estou construído uma casa segura para o Sr. Hendricks. O seu original foi comprometido, mas ele vai estar bem agora. Ah, querido. O que estás a pintar e o que achas que vais fazer? O homem pode realizar derrubadas especiais surpreendendo os inimigos de um ponto de observação. Pressionando no X em vez de no Y. Aqui era o quê? A mira. Eu não uso muita mira para vos serem sinceros. Mas vou ter que aumentar para depois ir buscar isto aqui. Consegue disparar até 3 balas grudentas. Balas grudentas causam 33% de dano. Então deixa-me lá olhar aqui bem para isto. Deixa-me lá olhar aqui bem para as missões. Porque a situação aqui até me está a preocupar uma back tilt, não é? Estamos a falar com o Wild Markers. Não temos nível para ele ainda. Vamos ter que fazer a Harley Quinn, que é nível 10 a 13. Mas se calhar vamos fazer isto. Vamos fazer este assalto aqui, nível 5 e 8, que isto é bem antigo. Vamos sair daqui. E vamos tentar resolver aqui este crime. Este crime que está a ser... Estão a tentar assaltar os laboratórios do Stark. Pode ser que a gente se cruze com... Ah! Stark? Iron Man? Como assim? Agora fiquei meio confuso. Deixa-me lá ler bem a missão. Ah, Stark! Porra! Também estava aqui, hein? Eu quando me ia dizer a palavra. Pode ser que a gente se cruze com o A. E eu digo... Caralho! Marvel! DC! Bora! Mais uma hora. Mais uma hora, Ricardo. Vamos lá ver onde é que fica. Fica aqui para sul. Podemos fazer viagem rápida até aqui. Que é a tal nova viagem rápida dos pontos de drones que a gente tem que fazer em off. Mas para vocês não voam com isto. É pena. Era engraçado se a gente realmente voasse com isto pelo mapa, mas não. Se calhar quando libertares todos os pontos correspondentes da cidade, talvez tu consigas voar com isto, Ricardo. Quem sabe? Bom, Mar... Como vocês veem, a torre... Parece a torre do... Do Stark, não é? Mas é Stark. O que era? Só há um inimigo, não? Estás bem? Só para saber. BOOM! Menos um. E o resto da malta está lá dentro, será? Acho que sim. Bora, vamos entrar. Bora, vamos lá para dentro, siga. Vamos ter que impedir o assalto aos laboratórios. Star. Deixa-me ver se me aparecem missõezinhas secundárias de missão. Ali no canto superior esquerdo. Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Não. É entrar no complexo só. Eu lhe encontrei dentro de Star Labs. Vamos voltar. É engraçado lutar com ele. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas é engraçado. Curtiu aquele bastão quando vocês ficam a pressionar no... ...no triângulo. Estás bem? Só para saber. Deitou? Deitou. Tu, estás bem? Olha aqui. BAU! BAU! BUM! BUM! Hehehehehehe. Muito bom. Estas cheiras são uma das loucas. Está ali. O que devia dar era para a gente marcar as cheiras. Eu acho que até dá. Eu não sei como. Bora. Vamos avançar. Eles deixaram o sistema de segurança. Parece que nossos intruders têm modificado o sistema para ignorar o seu próprio, mas target a qualquer pessoa. Eu gostaria de ajudar o hacker v hacker, mas você conseguiu isso. Tá? Estás bem? Estás bem? Estás bem? Ele não pode estar aqui. Caramba! Onde ele vai? É a hora de encontrar o sistema de segurança. Eles estão desconfiados que eu estou aqui. Não dá para fazer a cena silenciosa agora. Só se eles vão me topar. Eles não sabem que eu estou aqui. Boa. Bele. Bom. Vou. Se você está vindo... Cadê ele? Eles temos uma outra vez com o fascista, não ézieiro? Acho que já morreram. Vê se eles não me veem aqui... Só para fazer a missãozinha, né? Fazer pelo menos mais uma derrubada. Acho que é só quando a música há calma. Bom. Nice. Está feito. Estás bem? Não, consegues ou não? Estou a curtir. Estou a curtir. Dá para interrogar não? Não dá? Então vamos arremessar, bora. Estou a curtir. Estou a curtir. Estou a curtir. Eles são todos fixos. Era impossível haver uns piores que outros. Agora, vai haver sempre uns que vocês se adaptam melhor que outros. Não é? Eu, por acaso, adapto muito melhor a lutadores assim. Era capaz de dizer pôr este em número 2 e pôr o Jason em primeiro, o capuz vermelho. Deu-se. Tente para acelerar. Não, vai enraver. Não, não. Não, não. Não tem um problema nenhum. Não é? Eu não sei o problema. Eu não vou atender! Não tem o problema nenhum. Nem ahrego tem nada. Eu sou o que estão através do dia. Acho que ele vai vir até cá, não é? Será? Vai para lá, vai, esquerda, anda. Cá está a mexer na torre, logo agora, não é? Vai, vais para cá ou vais para lá, Zed, sit? Vai para lá, boa. Eu vou desativar a torre. Boa. E agora já os podemos atacar, acho eu. Estás bem? Pau, 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 pau. Curtido. Bacana, estou a curtir, curtir o Robin. Já não sei, houve alguém que nos comentários disse, o Robin é muito fixe, rico, vais curtir, após 119 horas de testes, ainda não conseguimos sequenciar o DNA do AC1938. O instrumento de grafeno, o examen laser, blá, 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 blá. Bom, bá, a continuação é para esta porta aqui. Enquanto vocês mais missões secundárias fizerem durante as lutas, mais XP ganham. haja furtivamente. Começou ele virar as costas. Um consola de segurança de segurança. Estão querendo bem? Ah, engraçado. Como ele os mete a dormir mesmo à bancaira. Bom, isto vai ter que ferrar aqui o servido de carpete já, né? Vai. 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 Bora. Rápido. Vai. Só faltam dois. Uh, foi aqui um? Será? Não. Não. Boa. Como é que eu vou conseguir... dominar estes dois? Tá? Bem? Aqui ele está a dormir na baliza, como é lógico, né? E este aqui vai dormir agora na baliza. Bora. Nice. Curti. Curti. Acho que é o mais stealthy deles todos, ou não? Ou é ela? Nem sei. Olá? Uh, olha que é ele! Só faltava ter a cara do Arnold Schwarzenegger, vocês. Para quem... Para quem... Viu os filmes antigos. Uh, yeah. Victor Freeze. Para quem viu... Os filmes antigos de Batman, sabe do que é que eu estou a falar. Victor Freeze. Brutal, meu. Muito bom, amiguinhos. Muito bom. Estar aqui... Ir lutar com o Victor Freeze é brutal. Só faltava a cara ter sido... Ter sido tirada da... Do Arnold Schwarzenegger. Era muito bom. Sério? Não, estás bem? Ai, que às vezes o gajo nem toca no chão. O gajo nem toca no chão, meu. Oral que tal. Não, 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 não... É só um segundo. Abrava! Ele está pronta! Eita, essa é a tata, ah, me embanqueza Como é que você paga para o que você tem que fazer? Ah, estás acusado? Tu é que estavas a falar do outro e fostes fazer a mesma coisa com o outro Fostes fazer a mesma treta com o outro Fostes estar à frente dele Ui? Caraças, congelou aqui, olha aqui É bacana Bom, é para fazer o que? Ah, seguir os coisas, ok Seguir as pegadas do Senhor Frio Eles no Brasil avacalham bem com os nomes dos super-heróis, né? É o Coringa, né? E a Arliquina O que que há com um cara a se eu deteste lutar com esta porra, Zé? Deteste lutar com esta porra É, tu tens de ser a primeira a ir abaixo Não sei se já te apercebeste Mas vais ser a primeira a servir de caro pé E assim sou eu Sinta o rastro, derrota os reguladores Ah, isto não é... é sossegado e acabou, bora, bora Eles estão só de acessar É só que ele começava a começar Um estacionar Um estacionar Ser tudo bem É... É... Ele tem tanta coisa para os homens E isso é um descanso E ainda não tinha utilizado isto! Vai! Acaba com ela, vai! E ainda não tinha utilizado isto! Estou a sentir que perco muito menos vida que o Robin Não posso utilizar isto, nunca uso Deixa-me só ver se há aqui alguma coisa que eu possa aumentar em termos de equipamento Estamos com equipamento brutal, bastão brutal E aqui é a mesma treta A montagem, deixa-me ver, 81 não, 71 não Ok, aqui faz sentido Arma de alcance, nível 11, bora Ok, vamos O item será incluído no inventário após retornar ao campanário Ok, o que quer dizer é que eu não o posso usar no meio de uma missão Então, não se esqueçam depois de coisar, está bem amiguinhos? Uh, nível 11, olha aqui Bem, bora Vamos seguir os passos, bora Deixa-me só ver se há mais alguma coisa para apanhar Acho que não, não é? Não, bora Este lugar não foi um match para o Frizz's suit Isto vai ser uma luta bacana Não vai, bora Ok, estamos cá, claro Então, estavas a abrir, deixaste abrir? Cryo Storage Foi de lá que ele se viu, não é? Se bem se lembram, ele foi congelado porque se andava a vingar Ele andava-se a vingar da... Como é que se chama? Andava-se a vingar toda a gente pela morte da... Pela morte da... Da mulher, se vocês bem se lembram, amiguinhos É que eu saio daqui Ah, ok Estava escondido Fora Freeze can't be far Freeze should be somewhere above that room Be sure to grab anything related to the app Tens que in security Dormiu, 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 dormiu... Baixa Não deu tempo Não deu tempo Vai O que será que ele está? Estará-se a alimentar? Para aqui ou para aqui? Vamos dar ao mesmo sítio, se calhar não. Estou a curtir o Robin. Estou a curtir. Eu estava a dizer que não. Não era muito bacana. Já inspirou-se para aqui, não é? Vamos lá ver se tem aqui alguma coisa para investigar. Vai. Gente, isto vai acabar com uma luta contra ele, é o mais certo. É como se os inimigos, os inimigos todos do Batman estivessem a escapar depois da morte dele. Mas quem está por trás disto tudo é a corte das corujas que os está a soltar a todos. Bom, vamos deixar isto para utilizar para combater contra eles. Se estivermos lá bem a olhar para aquilo, não funciona, não é? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Eu acho que ele é só a cabeça. O resto é fato. Ele só tem a cabeça, acho eu. Já não me recordo ao certo. Foi apenas utilizado à cabeça, acho eu, não é? Já não me lembro bem da história. Ele... Ai não, eu estou a confundir, caraças. É que, se vocês forem a ver. Se vocês forem a ver. Existem mais ou menos os mesmos vilões da Marvel e na DC. Estou a confundir. O da Marvel é que é por causa da morte da mulher, acho eu. O que as minhas associadas estão lá atrás, é o seu negócio. Eu tenho o que eu ganho para. O que você está fazendo não é por causa da morte, eu prometo. Meu tempo é valido. Eu não vou perder mais de mais de falar com você. Que caralho, vocês bem bacana, vocês bem bacana. Bora. Ali na console, o provável. Ah, temos que lutar primeiro. E aí, é brutal, estou curtindo muito. Vamos. 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 Só nunca mais, Zé, vou ficar aqui a combater até ontem Ai Tá, Zé, estás maluco ou o que? BOOM, BOOM HA 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 Ziz, cara, Ziz Ah, come on, vai ter xixê da moscas, velho Que és o que daqui, meu? Bora, com calma Não lhe faz nada Não, estás bem? Caraças Pronto, estás bem? Olha aí Ah, vai te lixar, velho Vais fazer o que para esta luta? Queres me explicar, não? Não, estás bem? Bom, vazamos daqui ou não? Estava a ver que nunca mais, velho E a arma, e aqueles já morreram Se eles estavam à espera de oxigênio para respirar, já bateram o pau Comprimido Não se preocupe, eu só estou acertando a porta BOOM Aita, com caraças Missão BDS, não é? Tinha que ter bossa esta missão, não é? Tinha que ter bossa Que era uma missão isolada Eram os laboratórios que estavam a ser atacados E nós tínhamos que impedir esse assalto De lá quem é que estava a sair E saiu, está cá fora, está na rua Nada mais nada menos do que o Victor Freeze Que ele precisa dele Para sobreviver E para ficar cada vez mais forte Caraca, está a ver vários Diferentes ao mesmo tempo Harley Quinn Ala das Corujas Depois de Oswald Cobblepot E agora Victor Freeze Brutal, muito bom, amiguinhos O jogo está muito bom Adoro este tipo de jogos Muito melhor, muito melhor Na minha opinião Na minha sincera opinião Do trabalho que foi feito com Avengers O último dos Avengers que saiu Também dava para chegar com 4 personagens Mas Zés, isto está muito melhor Mas muito mesmo Bom, Zés, vamos terminar O nosso episódio Vamos, Ricardo Dar um saltinho Até aqui Ok Que provavelmente Vai haver aqui conversa Vai haver aqui conversa Seguramente Noito 12 97 inimigos derrotados 11 derrubadas silenciosas 27 mil danos de corpo 619 danos de alcance Vocês foram metendo As vossas personagens Ao nível que elas têm que estar A luta A luta acaba Não vou dizer que fácil Mas vocês têm que ter aquela Um babaca de skillzita Bom, vamos terminar por aqui Amiguinhos Deixa-me só ver uma coisa O que temos aqui Lá está Continua Quero é que eu continue O próximo episódio A seguir o Freeze Temos que compreender Como é lógico Que seja mais vantajoso Do que o que temos Acho que estamos com este Sei lá Nem sei do que é que temos Acho que estamos com este Assim é que é Nem sei Já estamos com aquele Vamos deixar estar aquele Não é? Corpo a corpo Estamos com Este Vamos deixar estar E aqui Equipar Lembra-me-se do ter criado Vocês não me lembravam Se eu não tivesse vindo aqui Né, Zé? Estamos com este Cilinguezinho Que me dá aqui Uma carrada de nível Em termos de montagem Deixa-me ver o que é que temos Nada especial Nada especial Quer dizer, nada especial É um fato bonito Ok? É um fato bonito É uma montagem própria Pronta Podemos montar E não aplicar Por exemplo Fica só montado E fica desbloqueado Acho eu, né? Acho que é isso Ficou aplicado? Não Não, não ficou Boa Caralho O que é que falta aqui mostrar? O que é que está a aparecer? Ah, é modificador Será? Não Não Já está Temos aqui Alguns modificadores Novos Nada do outro mundo Temos aqui este nível 11 Que pode ser utilizado A onda Não dá O nosso Cilingue É muito nível Mas não dá Para pôr equipamento Em termos de habilidade Zero ponto Vamos ficar por aqui Bom, Zezagos Espero que tenham gostado Rebida com esse sozinho No like Já sabem Todos os dias Dá-se jeito Um novo episódio De Gotham Às 15 Está a sair a Plague Tale Ao meio-dia Sai FIFA Ou sai simulador Ou temos Pokémon Temos um vídeo este fim de semana De Pokémon Não me está a passar para a cabeça Se calhar até já sim Eu não sei quando é que Estes cotas me vai sair Não faço ideia Se calhar até hoje Não, não sei Sei que é um vídeo Em que eu estou a fazer um giveaway Zezagos Um abraço Fiquem bem Beijinhos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti